Em um universo tão vasto e misterioso, há sempre espaço para novas descobertas incríveis. Dia após dia, muitos astrônomos ao redor do mundo estão com os olhos e os telescópios voltados para o céu. E a novidade da vez é que os pesquisadores da Universidade do Arizona encontraram uma nova classe estelar, que está sendo chamada de bolhas azuis, pois é assim que elas aparecem nos telescópios. Para começar, foram identificados cinco desses novos sistemas, e as características que logo chamam a atenção é que eles são formados apenas por estrelas jovens e azuis, e aparentemente estão isolados no espaço, sem pertencerem a nenhuma galáxia. Então é muito natural que essas formações tenham despertado muita curiosidade, e logo se iniciou uma pesquisa para explicar suas origens. Essas bolhas azuis estão localizadas no grande aglomerado de galáxias de Virgem, porém algumas dessas formações estão separadas de qualquer galáxia por mais de 300 mil anos-luz, o que dificulta um pouco a vida dos cientistas na hora de descobrir como elas foram parar ali. Mas para a alegria dos curiosos, as primeiras hipóteses já começaram a ser levantadas. Entretanto, antes de explicar o que pode ter acontecido, vamos voltar um pouquinho para contar essa história desde o começo. Essas misteriosas formações estelares foram descobertas depois que um grupo de cientistas começou a estudar um catálogo de nuvem de gás próximas, procurando por lugares onde novas galáxias poderiam nascer. Esse material foi elaborado por cientistas sobre o comando de Elisabeth Adams, do Instituto Holandês de Radioastronomia. Depois, um grupo de pesquisa liderado pelo professor de astronomia associado do Arizona, David Sun, foi um dos que analisaram o material em busca de novas estrelas. No início, acreditava-se que as nuvens de gás tinham se originado em nossa própria galáxia, e os cientistas ainda sustentam a ideia de que a maioria delas realmente tem ligação com a Via Láctea. Por outro lado, quando eles identificaram o grupo de estrelas, ficou claro que ele estava muito mais próximo ao aglomerado de virgem. Michael Jones, um pós-doutorado no Arizona Stewart Observatory, foi o principal autor do estudo que descreve essas estrelas, usando dados do Telescópio Espacial Hubble, do Telescópio VLA no Novo México e do VLT no Chile. A pesquisa foi apresentada durante a reunião da American Astronomical Society, em Pasadena, na Califórnia. Depois das observações iniciais, os astrônomos se debruçaram no assunto para revelar o mistério das bolhas azuis. Assim, eles puderam identificar que as estrelas são realmente muito azuis e muito jovens, além de terem pouco gás hidrogênio atômico. Essa última observação é realmente interessante, pois esse gás é muito importante na formação estelar, pois ele se transforma em nuvens densas de gás hidrogênio molecular que depois vai se transformar em estrelas. Então, a presença de estrelas muito jovens e pouco gás indica que esses sistemas só perderam o seu gás recentemente. Outra coisa que chama a atenção é a ausência de estrelas mais velhas, conhecidas como vermelhas e mortas, que são comumente encontradas em sistemas estelares. Além disso, ficou claro que os novos sistemas são ricos em metais, que para os astrônomos são qualquer material mais pesado do que o hélio. E é nesse momento que surge uma pista sobre a formação desses sistemas, pois para que os metais surjam é preciso um processo repetitivo de formação de estrelas, o que só acontece em grandes galáxias. Então, é possível deduzir que as bolhas azuis se formaram em uma galáxia, mas foram expulsas em algum momento. A teoria mais aceita pelos cientistas sobre o que levou essas bolhas azuis a se isolarem é um processo chamado decapagem por pressão, quando a barriga de uma galáxia se choca contra um aglomerado de gás quente. O resultado disso é que o gás da galáxia é forçado a sair para trás. Essa hipótese é embasada pelo fato de que os sistemas estelares precisam se mover muito rapidamente para ficarem tão isolados quanto estão, o que torna improvável outros fenômenos de separação, como por exemplo quando duas galáxias passam próximas uma da outra e a força gravitacional arranca gás e estrelas. Depois de fazer essas descobertas, os cientistas esperam que as bolhas azuis se dividam em aglomerados individuais, que eventualmente vão se espalhar pelo aglomerado de galáxias maiores. Segundo os astrônomos, esse processo transforma muitas galáxias espirais em galáxias elípticas, então aprender mais sobre esse processo ensina os cientistas mais sobre a formação de galáxias. Muito interessante, não é mesmo? E você, o que achou de tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários, e se gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, e se for novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E aos meus apoiadores, mais uma vez, meu muito obrigada pelo carinho e pela contribuição, e obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Deixe um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho